Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui na Jardim Rodolfo. Eu vou mostrar para vocês essa casa. Está novíssima. Ela tem 105 metros quadrados de construção. Vamos lá? Essa aqui é uma garagem. Cabe dois veículos. Está entrando aqui. Já temos essa janela. Abre para os dois lados. Bem bonito. Vamos ver essa porta. Porta preta. Vamos ver essa sala ampla. Porcelanato. Essa parede está um cinza bem clarinho. O teto em gesso, cheio de LEDs. Né, Stephanie? Isso. Sim. É uma sala bem grandona. Sala de estar de jantar, né? Aí logo aqui vou mostrar para vocês, pessoal. Um jardim de inverno, ó. Bem legal, ó. Que bonito. Um espaço, né? Bem alto. E agora vamos para o banheiro social. Todo em porcelanato. Sabia. Olha que bonito. O nicho, né? Para colocar shampoo. A janela. Agora nós vamos aqui, ó. Esse aqui é o primeiro dormitório. Olha. Porcelanato. Dá para fazer quarto de criança. E o segundo dormitório. Casa novinha, cheirando a tinta, né? Novíssima. Ficou pronta e vamos faz uma semana. Agora nós vamos aqui nessa cozinha, pessoal. Olha que cozinha linda. Olha essa bancada. De pedra preta. Que coisa linda. Aqui. Olha esses lustres. Está perfeito, né, Stephanie? Está linda, linda, linda essa capa. O revestimento em 3D. Belezinha? Muito lindo. Pertinho do Vista Verde, pessoal. Jardim Rodolfo. Agora nós vamos aqui no terceiro dormitório. Esse é com suíte, ó. Esse é um pouco maior. E tem o banheirinho aqui. Banheiro grande até, né? Banheirão. Bem grandão. É. É. Já tem entrada para, ó, TV. Tem bastante tomadas. Isso é bem interessante, porque, né? A gente precisa de bastante tomada. E aqui temos a área gourmet. Junto com a lavanderia. Olha que espaço lindo. Esse revestimento também, né? Esse é assim, não é? Perfeito. Pijolinho, né? É. Pedrinho. Pedrinha, né? Super bonito, gente. Linda. Combina bastante aqui, para a gourmet. Olha essa churrasqueira. Quero ter baixado em higiença. Uhum. E fora o piso porcelanato também, porcelanato... Brilhoso. Poligo, né? É. Olha esse revestimento também, igual lá dentro da cozinha. Aqui é o espaço de lavanderia. Aqui é espaço para máquina. Isso. E o tanque. A casa está disponível para compra, imobiliária, impéria e imóveis. Estamos focados na venda de casas e apartamentos na Zona Leste de São José dos Campos. Estamos trabalhando agora com gestão exclusiva. Venha ser exclusivo com a Imobiliária Impéria. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.